E aí, rapaziada, como prometi para vocês, vai rolar um teste diferenciado pela Honda. É o DreamTest CB1000R, CB500F, CB500X, MC750 e Africa Twin Top de linha. A gente vai tomar um café agora, né? Tem um café reservado para a gente lá, vou mostrar para vocês certinho. E o percurso vai ser de mais ou menos duas horas e meia até três horas, dependendo, fazendo um revezamento entre as motos. Vou gravar um vídeo a parte de cada moto, passando minhas impressões para vocês e dando continuidade no rolê. Olha, pessoal, estou participando da loja, a gente tem uns capacetes, o restuário e aqui um cafezinho aqui para a gente, que vai participar aqui do Honda DreamTest. Vou mostrar mais um pouquinho aqui da loja. Meu capacete, inclusive, eu comprei aqui, tem um preço muito bom. Pouca diferença em relação às lojas de internet, né? Bem bacana aqui, tem uns tops ali do outro lado, jaqueta, bastante acessórios aqui. E, o principal, né? Degustar aqui esse café, sai daqui com barriga cheia. E, o carro que é o carro do dia CT, que é um carro automático, né? Então, o que acontece? Essa moto, no dia se tratar, ela não tem o pedal de máquina. Essa moto também tem um sistema de emparelhamento com o celular, tá? Ela se chama Rode 5, ela consegue, tanto que emparelhar com o sistema de GPS, via comunicação, você consegue atender via Bluetooth. Sim, rapaziadinha, vamos começar aqui agora o passeio. Enquanto vocês, serão cinco motos, quatro paradas, né? Para a gente fazer o revezamento entre as motos e mais os pilotos que vão acompanhar a gente, né? Pessoal do Pará com Ronda e convidados. Show de bola, eu vou começar aqui com a CB1000, né? Tem um pessoal que está com garupa, então, depois vamos tirar a parte das malas, né? E é isso aí, vou começar aqui com a CB1000. E, na primeira parada, na Viana, Trevinho, Jardiana, a gente faz o revezamento. Então, espero que vocês gostaram do vídeo. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo de teste, que vai ser da CB1000. E, galera, só importante ressaltar, como a gente já está em grupo, né? Não vai dar para dar aquela fichada grande, assim, mas para sentir a moto mesmo. Mas, eu comecei aqui com o gerente da Ronda em outra oportunidade. Vou estar pegando a moto sozinho, com antecedência, agendamento certinho, porque eu estou muito seguro. Aí sim, vou fazer um teste mais agressivo nas motos que eu ainda não mandei para vocês, beleza? Então, vamos lá. Então, é vigoroso o motor. Agora eu vou de Honda CB500X. É uma proposta mais racional, digamos assim. Ela é honesta com o que ela te entrega. Terceira troca aqui de moto. Curva bem. Quarta moto do teste, do rolê. Vou ficar com a CB500F por último. Então, agora eu vou de NC750X. Ela puxadinha aqui, né? NC. Câmbio DCT. Última parada. Agora aqui eu vou de CB500F 2023. Câmbio DCT.